Muita gente tá com dúvidas sobre o meta atual no Land of Ace. Ontem lá no grupo do Whatsapp do Land of Ace, o link desse grupo tá aqui na descrição. O pessoal montou uma tier list do Loa e isso me deu uma inspiração pra ele montar a minha tier list do Land of Ace. Já fiz várias outras tier list. Vou deixar uma playlist aqui pra vocês só de tier list que eu já fiz no decorrer das temporadas. E essa tier list é da Season 13. Então no vídeo de hoje eu vou fazer tier list completa de cada lane do game. Vamos ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir pra você aquele singelo like para apoiar a comunidade de Loa. Pra você se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Falta poucos inscritos pra gente pegar 6 mil inscritos. E quando a gente pegar 6 mil inscritos a gente vai fazer uma live bem legal em comemoração a isso. Também queria pedir pra você comentar aqui nos comentários a sua lista de melhores heróis do Land of Ace e bora pro vídeo. Então rapaziada, eu comecei a minha tier list separando por Lens, beleza? Eu primeiramente coloquei a top lane, tá bom? Lembrando que você pode ir no Loa. Você tem aquela facilidade de jogar com vários heróis em várias lanes diferentes. Mas eu só peguei aqueles heróis que eu imagino que dá mais pra jogar em cada lane. Se você discordar, você pode comentar aqui. Vocês vão passar de baixo pra cima? Pra mim, na lane do top, acho que os heróis que são os mais, os mais fraquinhos de jogar a B. Aqueles heróis que são fracos de jogar, são fáceis de cauterizar e que não tem tanto dano, nem uma função tão específica dentro do jogo. Por mais que todo herói aqui no Loa dá pra você jogar bem com ele, mas tem uns que são bem fora de metas mesmo. Então, na lane do top, os fora de metas são o Mino, que dá pra se encaixar ele na lane do top. A Débora, o Olson e o Rantori. Vindo aqui pra A menos, que são heróis começando a entrar um pouco no meta. Tem pessoas que jogam muito bem com eles, com certos decks, certas runas. Mas, em geral, o herói é bem fraco. A gente tem o Advar, o Belmond, a Penteslia, o Thanatos e o Edson, nosso querido Edson. Já vindo aqui pro A. A são aqueles heróis que são fortes, mas que tem heróis acima deles ainda, tá bom? Coloquei o Achilles, a Takiko, que foi bem nervosa durante as seasons. Nosso querido Tesla, a nova heroína, a Cleópata. Temos também a Brimhilde, a nossa querida Hela, o Heráclis e o nosso querido Odisseus. Já indo aqui pra mais, que são heróis já dentro do meta. Heróis que já dão bastante dano. Consegue fazer uma função bem interessante naquela lane ou no próprio game. Que já vai entrando naqueles heróis que você tem que ficar esperto. Que você tem que saber jogar pelo menos com um desses daqui. A Bastão, nosso querido Drácula, a nossa querida Melinoé, o Sum, o Arthur. Já entrando pro meta do game, tá bom? São os heróis mais fortes do game. Meta são aqueles heróis que são fáceis de jogar. E que dão bastante dano ao que cumpre uma função essencial dentro do game. Os S são heróis fortes de jogar, mas também que não são tão fáceis assim de jogar. Então, nesses heróis entraram o Tyr, o Odin, a nossa querida Morrigan, o Lin e a Bren da Mente. Já entrando pro S. São heróis fortes, heróis fáceis de jogar e que dão muito dano. Logicamente que pra top, o Joker, o Shuten do Odin e a Flora são meta atual. Pra não me delongar demais, já vão vindo aqui o nosso querido Mid lane. Vamos começar agora de cima pra baixo. Nosso top, que é a nossa querida Hesha, dá muito dano pra você nem explicar. Já vindo aqui pro S, o nosso pássaro de fogo, a Fênix, o nosso querido Talok e a Zayn. Vindo aqui pro A+, a nova heroína que Yumi entra no A+, o Zeus, a Chauticui também é e o Eurus. Vindo aqui pro A, tem um Loki, a Cleópta e a Medéia. E vindo aqui na lista do mid de A- tem a nossa querida Melinoé e o Endor, tá bom? A Melinoé também dá pra usar no mid, mas eu não curto tanto ela no mid, então eu coloquei ela como A-. Vamos ir aqui pra lista agora de bot barra sup, que são os ADCs e os suportes. Aqui tem os ADCs e o suportes, então quando for ADC eu vou falar que é ADC, quando for suportes eu vou falar que é suportes, tá bom? Então aqui no B, o único herói que tem o nosso Odin, que entra na classe dos suportes. Indo pra A- tem o Refersos, que é suportes, tanque. E o Edson, que também dá pra ser ADC e suportes, tanque. Já indo pro A, tem o Minotauri que é tanque, tem a Flora que é suporte, o Advaro que é tanque, barra suporte. E a Oakley que é ADC, tá bom? Indo pro A+, tem o nosso Odin que é tanque, o Arjuna que é AD, o Joker AD, o Odysseus que é AD. E a Sirien que é suporte. Indo pro S, a Kyuub é AD, a Hela suporte, o Joel é suporte. Temos a Newt de AD, a Sylph de suporte e a Artemis de AD, a nova heroína deusa de AD e também a nossa querida Van Helsinki de AD. E indo pro S+, a gente tem a Shipton, a heroína, a suporte mais forte do jogo, a Medusa e a Beljona, rapaziada. Indo pra última lista, pra mim é mais importante o jogo, a lista do Jungle. Vamos começar de cima pra baixo. Nossa Mórriga, o Shizuki e o Anubis, o cachorrão pra mim, são os mais fortes. Indo aqui pra S, é a Brandamente e a Bastão. Na A+, tem o Odysseus, o Heráclis, a Kyuub e a deusa. Na A, tem o Arthur, Aquiles, Hela, a Menos, Ocley, Belmond, Tanqueco e Sun. E na LEM, embaixo, na B, temos o Drácula, Rantore, Tesla e Tanatos. Depois a gente mostra essas listas de cada LEM, vamos pegar a lista geral de heróis mais fortes do game, tá bom? Aqui engloba todas as classes e todas as LEMs que você pode fazer com um herói. Começando aqui na B, que é nosso querido Rantore, a nossa querida Débora, o Olson e o Odia, que dá uma terninha. Indo pro A-, temos o Mino, o Endor, o Tanatos, o Adivari, o Belmond, o Edilson, a Penteslia e o Odysseus e o Referso, tá bom? Indo pra A-, temos a Aquiles, Hela, Heráclis, Taqueco, Tchautiku e Melinoé, Brimhilde, Tesla. Temos a Cleópatra, a Medeia, Loki e Ocley. Indo pro A-mais, temos a Siren, Lin, o Arjuna, Zeus, Elro, Sun, Drácula, o Bastão, a Kyuub e o nosso querido Artun. Indo pra nossa lista dos Ss, temos a Sylph, temos o Tyr, Morrigan, Odysseus, Dain, Brandamente, Fênix, Talok, Joan, Artemis, a Deusa, Mewt e a Van Helsing. Indo pra S-mais, que são os heróis metas do game, pode colocar também os Ss como meta do game, mas os heróis que são muito fortes e fáceis de jogar são a Belona, Hestia, Joke, Shutendodi, a Flora, Medusa, Shiptun, Mochizuki e nosso querido Anubis. Então, rapaziada, essa foi a nossa lista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí e também comente a sua lista pra gente comparar as listas. E quais as heróis que você acha o meta aqui do jogo e quais as heróis que você mais joga aqui no jogo. Muito obrigado, valeu, falou e eu fui. Tchau!